Vamos atualizar agora informações da Operação Sinais, deflagrada pela Polícia Federal aqui na região de Picos. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral, informou nesta quinta-feira que o TRE vai aguardar a conclusão do inquérito da PF para decidir sobre a denúncia contra um vereador eleito de Bocaina, investigado por fraudes na transferência de domicílios eleitorais. Ao vivo, vamos para o cartório eleitoral de Picos, de lá fala ao vivo a equipe de reportagem da Vitória Saldanha. A Vitória vai trazer detalhes para a gente sobre a atualização dessa Operação Sinais da PF, como também outras cidades. Ontem, aqui dentro do Jornal de Picos, nós trouxemos a operação sendo deflagrada em Picos e Bocaina, mas outras cidades também da grande região picoense tiveram transferências de domicílio eleitoral suspensos. Ao vivo, Vitória Saldanha trazendo todos os detalhes para a gente. Vitória, olá para você novamente. Boa tarde. Oi, Clebson, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Esse vereador, que não teve o nome divulgado, é um dos principais alvos dessa operação que investiga irregularidades eleitorais em Bocaina e em cidades da região aqui de Picos. Esse caso foi identificado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, quando identificaram essas irregularidades nas transferências de domicílio eleitoral realizadas, praticadas durante as eleições municipais desse ano. A maioria dessas transferências acabou sendo indeferidas e foi identificado que um servidor terceirizado do 28º cartório da zona... Perdão, esse servidor do 28º da zona eleitoral suspeito de operar esse esquema foi afastado. A juíza Nilce Mar Rodrigues, também da 28ª zona eleitoral, foi a responsável por denunciar essas irregularidades. O presidente do TRE, o desembargador Sebastião Martins, esclareceu que enquanto esse inquérito da Polícia Federal estiver em andamento, os candidatos eleitos que estão sob investigação vão poder ser diplomados, a menos que um recurso judicial impeça essa ação. A investigação da Operação Sinais revelou que esse funcionário terceirizado do cartório eleitoral da 28ª zona eleitoral, em associação a pessoas ligadas a um partido político, junto também de um advogado e esse vereador eleito, teriam organizado a transferência de domicílio eleitoral de 73 eleitores para o município de Bocaina. Além de Bocaina e Clebson, foram identificadas irregularidades em outros municípios pertencentes à 28ª zona eleitoral. E mais candidatos eleitos estão sendo investigados. A Polícia Federal apurou solicitações suspeitas dessas transferências nos municípios de Francisco Santos, onde houveram 78 casos, em Monsenhor Hipólito foram 101 casos, São Luís do Piauí 186 casos, São João da Canabrava 76 casos. Esses envolvidos nessas fraudes, incluindo os eleitores, vão responder pelos crimes de alistamento fraudulento, falsidade ideológica para fins eleitorais, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. Então, Clebson, de acordo com as informações do presidente do TRE, fiquem abertas essa decisão em relação ao vereador eleito e esses outros investigados. A gente aguarda o fechamento do inquérito da Polícia Federal. Eu volto com você. Obrigado.